Bom, estamos aqui na Prefeitura de Barra Mansa com o vereador Pissula. Primeiramente, bom dia e queria que você se apresentasse para as pessoas. Quem é o vereador Pissula? O que podemos esperar aí desse mandato aí de quatro anos a partir de 2013? Bom dia a todos. Eu queria agradecer a iniciativa de vocês, estar aqui fazendo essa entrevista com a gente, realmente prestigiando o ato, um ato muito importante para cada cidadão barramansense, essa troca de governo, essa diplomacia que aconteceu nesse último pleito. Vou falar um pouco do vereador Pissula, fui o vereador mais votado do Partido dos Trabalhadores da história de Barra Mansa, sou o mais jovem da atual legislatura e estou para compor com o governo. Foi uma satisfação imensa, tanto do vereador Pissula quanto do Partido dos Trabalhadores, ser convidado a fazer parte desse governo Jones, é uma aposta muito grande, se espera muito do governo Jones, eu acho que o trabalho vai ser árduo, vai ser grande, mas positivo. Acho que Barra Mansa vai ganhar, vai ser contemplada, então estou aí para trabalhar muito por Barra Mansa. E chegando à Câmara ontem, vendo aquela festividade toda, aquela multidão ali para acompanhar a democracia, com certeza deve ter dado aquele frio na barriga, o que você colocou em mente? O que a gente precisa fazer de imediato para ter uma Barra Mansa junto com o governo Jones, uma Barra Mansa mais feliz? Sim, é um frio na barriga, uma responsabilidade muito grande, acho que é o único sentimento ali, não só do vereador Pissula, mas de todos os vereadores, do prefeito, vice-prefeito, a sensação foi de responsabilidade, entendeu? Vamos ter que trabalhar muito, igual eu falei, tem que trabalhar o executivo com o legislativo lado a lado, porque Barra Mansa está parada, o Jones acabou de dizer ele agora, a nossa coleta de lixo está com os vencimentos atrasados, é o funcionário com o vale refeição atrasado, é o vale transporte, então tem muito o que fazer, mas acho que quando nos colocamos a votação, já tinha essa certeza, né, de que o trabalho seria árduo, a responsabilidade seria muito grande, então acho que cada vereador ali está certo da responsabilidade que vai ter. Ok, estamos aqui com o vereador Pissula, o vereador mais votado do Partido dos Trabalhadores, queria aí desejar para você muito sucesso, muito trabalho, que você honre aí esse posto que as pessoas, né, a população te colocou, nessa cadeira tão nobre aí da cidade de Barra Mansa, e que você consiga aí junto com o prefeito, junto com a parceria que foi feita aí com o governo federal e estadual, fazer de fato uma Barra Mansa mais feliz, que a gente vai estar acompanhando tudo aqui, para mostrar aí tudo de bom e melhor que é feito nessa casa, que é aí a Câmara de Vereadores de Barra Mansa. Tá certo, obrigado, viu, um abraço para vocês aí, e espero estar mais vezes com vocês lá nas sessões. Obrigado, gente, um abraço. É isso aí, valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto